Hoje vamos ouvir a história do Fred, o sapo rabugento, escrita por Kathy Thompson e ilustrada por Barry Pree. Fred é um sapo rabugento e mal-humorado. Por ele ser assim, ele não tinha amigos para brincar. Vamos ver o que aconteceu com ele? Certo dia, o sapo Fred acordou especialmente rabugento. Enquanto Fred estava sentado em cima de sua vitória régea, o girinho Igor passou nadando. Olá Fred, disse Igor alegremente. Mas Fred, rabugento, apenas o ignorou, saiu pulando. Fred era tão rabugento que passou pulando por Vitor, o cisne, Nando, o peixe e a faca tapeta, ignorando todos eles. Logo, o rabugento Fred chegou à beira da lagoa. Enquanto tentava comer o seu café da manhã, sentiu-se muito triste. Fred compreendeu a razão de sentir-se triste. Tão rabugento. Tão rabugento. Era porque ele não tinha amigos. Então, o sapo decidiu tentar ser um pouco mais legal com todo mundo. Olá Igor, coaxou Fred. Fred, no seu caminho de volta para a sua vitória régea. Você gostaria de brincar comigo? Mas, por Fred ter sido tão rabugento, antes Igor não respondeu. Nem Vitor, nem Brando e nem mesmo a faca tapeta. Fred saltou novamente para a sua vitória régea, sentindo-se ainda mais triste. Ó, 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 ó. Ele gostaria de poder dizer aos outros animais que estava arrependido por ter sido tão rabugento. Mas, ele estava muito desanimado. Olha lá a carinha dele triste. Os outros animais olharam para Fred e perceberam que ele parecia triste. Fred é rabugento porque não tem amigos. Nós precisamos animá-lo, disse Nando. Eu tenho uma ótima ideia, disse Igor. Mais tarde, Fred escutou muitos barulhos. Ele saltou da sua vitória régea para investigar e viu que os outros animais haviam organizado uma festa para ele. Fred riu até não aguentar mais. Ele não era mais rabugento ou sozinho. E começou a pular. Uá, 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 uá. Gostaram da historinha? Na semana que vem tem mais. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.